A Tectoy, ela parou de vender o Mega Drive, parou de vender o Master System pra vender o novo Atari? O passado é a hora! Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o WoW Colecionador E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um novo videogame da Tectoy Sim, a Tectoy, ela está trazendo, fazendo um relançamento do Atari Flashback E aí pai, o que será que está acontecendo? Pô Tectoy, ajuda nós aí pai! Bom, vamos dar uma conferida no site e ao longo do vídeo eu vou falando pra vocês algumas explicações Sobre esse lançamento e algo certo não está errado Ou algo errado está muito certo Mano, eu estou calmo, bora lá, vamos conferir no site E olha aí borracha, a gente acabou de entrar aqui no site da Tectoy Eles já mudaram o logo e eles estão com a campanha agora do Dia dos Pais Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse novo Atari A gente chega aqui, a gente põe pra baixo, aqui a gente já vê as promoções, aqui vê o preço do Atari e tudo mais Os outros demais itens Ainda está com os logos da campanha de férias ainda, se joga nas férias Tectoy E aí a gente chega aqui, vamos lá Eu abri uma outra aba aqui, que são a dos produtos Então o Master System, ele ainda está sendo vendido, ele estava indisponível Mas agora ele está disponível, é só comprar aqui Clicar e correr pro abraço, né? Uma outra coisa também que vale ressaltar É o controle M30, né? Que é esse aqui, ó, M30 Ele está custando R$221, né? Ele estava com aquele preço de R$369 Pô, ajuda nós aí, pai! O preço deu uma queda violenta, né? E está até na média de preço do Mercado Livre Vou até abrir uma aba aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês verem em tempo real Mercado Livre, controle, 8 bit do, ó, M30 Deixa eu ver aqui, ó, M30 Aqui, ó, vamos ver quanto que está a média de preço Ó, R$215, R$353, R$329 Não, esse aqui não é M30, não Ó, só pra você ver O controle da Tectoy, ele está mais barato Que o controle no Mercado Livre, mano Então, ó, que legal, ó Então dessa, mano, é pra aplaudir de pé, mano Agora, agora os caras acertaram aqui Isso é louco, fi O preço está bem viável aqui, ó Inclusive eu vou deixar esse card aqui Pra quem quiser ver um review, né? Do controle Segue, é só clicar aí pra vocês verem a sequência aí E aí a gente chega aqui, ó, na cereja do bolo Olha só, o que que a gente encontra? Aqui o Mega Drive ainda disponível E o Atari Flashback, né? Que está aqui na pré-venda Ó, aqui em cima aqui, ó Pré-venda está marcado aqui, ó Está sumindo quando você aperta aqui, ó Está indisponível, pai Eu acho que os caras não atualizaram o site ainda Eu estou gravando aqui, ó Olha aí, ó Olha o preço aqui, pai O que que vocês acham aqui desse preço inicial de pré-venda? Ah, não, ó Ele está indisponível, mas se clicar aqui já dá pra comprar, mano Estou calmo Bom, você entra aqui, ó A gente vê aqui É... É... O Master C... O Master C... O Atari, né? O Flashback é uma versão mini, mano Um Atari mini O que que vocês acham? Olha a parte de trás dele aqui, ó Ele tem uma entrada aqui, ó Pra dois controles e uma porta HDMI, ó Bem legal Isso aqui, estou calmo, né? Tem pelo menos HDMI, né? Ajuda nós aí, fi! Estou calmo, mano Emoções fortes podemos sentir, né? É, gente, o que que vocês acharam aí Dos preços do site E da volta do Master System, né? Então, aparentemente, o Master System não está no fim Ele... Ele meio que saiu da linha de venda lá Mas ele voltou, né? Então, tudo bem O Master System está de volta Agora o Mega Drive Esse aí, sem dúvida, não vai voltar mais não, pai Eu não sei Estou calmo, né? Mas, sobre esse novo Atari O que que você acha? Bom, vale ressaltar Eu vou até deixar um card aqui pra vocês Que estão acompanhando o canal E... Eu queria ressaltar uma das coisas bem interessantes Que a Tectoy Esse lançamento desse Atari aí Ele não quer dizer nada, pai Sabe por quê? Pode ser uma promoção de venda Pode ser um... Preparando um terreno pra algo maior Por quê? Hashtag eu acredito Porque a Tectoy Ela falou pra gente, né? Isso no seu aniversário, né? De 34 anos Ela falou sobre Um novo videogame da empresa Que eles estavam preparando E relançar um Atari Não quer dizer que seja um novo videogame Detalhe A Game Loft Como eu mostrei nesse vídeo aqui Né? É... Saiba tudo sobre o novo videogame da Tectoy Né? O Sr. Valdini Ele prometeu Que iria trazer um novo videogame Ia lançar um novo videogame Junto com isso Uma linha de produtos Onde que a gente Quer trazer Em torno desse novo console Digamos assim Né? Mas não único Né? Esperem Até o final do ano que vem Vem o novo console Vem o novo console Vem o novo console Tá? Valdini Alô Tectoy O Valdini Para os gamers A gente está trazendo Para os Futuros Retros A gente está trazendo até Uma parceria legal Com a Game Loft Com a Game Loft Com a Game Loft Parar Lançar um novo videogame Relançar um videogame São duas coisas diferentes Eu acredito Que até a Tectoy No ano de 2021 Ainda Eles vão lançar Um novo videogame Talvez esse videogame Agora Seja só para tapar um buraco Por eles terem os direitos É... De produção E vender Eles vão estar querendo ganhar um dinheiro Né? Claro, né? Quem não faria isso? Só que a gente espera O público ainda acredita Fielmente Que eles vão lançar Um novo console, né? E é claro Se 2021 acabar E a Tectoy não lançar Aí, pai Não vai ser Para aplaudir de pé, não Aí vai ter muita gente triste Mas eu acredito Porque a Tectoy Ela fez parceria com a Game Loft E a Game Loft Ela não produz jogos Para Atari, mano Aí não, né, pai? Jogo de Atari Da Game Loft A Game Loft Ela é... Ela é uma das maiores empresas Produtoras de jogos digitais Para celulares E é só jogo top Ela não fabrica qualquer coisinha, não Então É desse nível Para cima E vale ressaltar Mais uma coisa A Tectoy Ela disse Nas suas redes sociais Isso não é eu Que estou dizendo, não, pai Dá uma olhada A Tectoy Ela disse Que vai trazer um videogame Para o mercado A nível de Playstation 4 Ou seja Full HD No mínimo HD Então A gente pode acreditar Hashtag Acredita Que a Tectoy Ela vai trazer Um novo console Para o mercado Primoção de pai pra filho Tectoy Ele está de volta Novo Atari Por 18 de 37,22 Com troco Tectoy Em dobro O clássico Master System Por 9 de 33,22 Para o pai atleta XBuddy S Mais XWatch Pai Gamer M30 Mais XLoad Cada combo Por 12 de 35 reais Tectoy De pai pra filho No site Ou nas lojas Cringe Z Mas e aí Você Está decepcionado Com o lançamento Desse novo Atari Relançamento Desse Atari Não era isso Que você esperava Você Ainda acredita Que a Tectoy Vai lançar Um novo console Em 2021 Põe no comentário O que eu quero saber Eu vou pedir Para você Que é novo no canal Já se inscrever Para dar essa força aqui Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Juntaremos O que resta Dos nossos cosmos Para poder elevar Nossos sonhos Às estrelas E acreditando Que a Tectoy Irá lançar Um novo console Brasileiro Se você acredita Nesse canal Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Ajuda Mais aí Tectoy Tectoy Tectoy